A criançada de 5 a 11 anos também está sendo vacinada contra a Covid-19 no município de Itabaianinha. Você vê pelas imagens, olha só que alegria. Alô, garotada, região centro-sul do estado. Você acompanha imagens, é muito interessante. E a secretária de saúde, Ingrid Alícia, falou sobre o assunto. Alô, secretária. Aqui no município de Itabaianinha, a vacinação pediátrica contra a Covid-19 já iniciou com todo o vapor. Você, papai, mamãe, responsável, que tem criança de 5 a 11 anos, que ainda não foram imunizados. Dirija-se até a quadra Joana d'Arc, onde estamos aqui, das 8 às 13 horas, com nossa equipe preparada para proteger os seus baixinhos. Vacina, sim! É, e as garotinhas Maria Cecília, 10 anos, e Helena, de 5 aninhos, mandam um recadinho. Vamos acompanhar? Balança aí. Oi, eu sou a Helena. Crianças, venham tomar a vacina, que eu já tomei a minha, para a gente abraçar, para a gente poder ir para a escola, para ir para o carro. Oi, criançada, meu nome é Maria Cecília, tenho 10 anos, eu tomei a vacina do coronavírus, e vocês que ainda não tomaram, eu chamo o papai e a mamãe para vir aqui tomar, aqui na quadra. E ela salva vidas, ela não dói, e para a gente se abraçar, para a gente brincar, eu já fiz minha parte, venha fazer a sua.